Olá a todos, eu me chamo Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, sou de Portugal e minha paixão é o futebol. Com trabalho duro, sei que cheguei longe, estarei pelo Sporting e já marquei alguns golos. Fui para o United e perdi a final do Euro 2004, fiz a minha estreia na Copa do Mundo, ganhei uma Premier League, entrei na Champions League, fiz um belo golo na final e fui campeão do maior torneio do mundo, ganhei a minha primeira bola de ouro, mas sabia que era hora de ir buscar outro desafio. Fui para o Real Madrid, virei o maior artilheiro do maior time do mundo, tive o meu primeiro filho, CR7 Junior, joguei contra os melhores da história, ganhei o meu primeiro título com Portugal. Eu e Marcelo viramos quase irmãos, ganhei mais 4 Champions e terminei com 5, mais 4 bolas de ouro, mas sabia que era o meu tempo, o Real Madrid tinha acabado, fui para os Juventus, marquei vários golos e fui artilheiro também. Eu e Gil começamos um relacionamento lindo também, ganhei mais alguns títulos, mas a coisa não deram tão certo assim. Voltei para a minha antiga casa, Manchester United, marquei vários golos e fiz uma boa temporada. Esse foi o mais especial de todos os tempos. Não estou jogando muito, mas darei o meu melhor, sei que o pai estaria orgulhoso. Agora vou em busca do maior sonho, conquistar a Copa do Mundo no Qatar 2022, CR7.